Olá com vocês, eu acredito em um Jesus que cura o Senhor, eu acredito em um Jesus que cura essa pessoa Ele pode todas as coisas, amém? Eu vou orar com vocês, vocês já servem a Jesus? Já? E a senhora pode me ouvir, ainda pode me ouvir, nós vamos orar por a senhora, viu? Conheçam Jesus que visita a lei, Jesus pode tirar a lei de Deus, sabe? Vamos orar por ti, mas antes deixa eu usar a ferramenta que eu tenho, que é a canada Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós imenso, Ele cura sim Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu o meu coração Quando o Senhor, Jesus, me tocou Livrou-me, livrou-me Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus, tocou-me Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão